Muito bem pessoal, esqueci de dar o recado, essa trilha também, essa jornada também vai ser em inglês, então reforço aí o recado, se vocês quiserem assistir com tradução, só ativem essa chavinha que está aqui em cima para vocês ouvirem todo esse conteúdo em português. Se você já está com o inglês, ok, é só seguir aqui acompanhando a nossa trilha. Bem, eu vou voltar para o inglês agora, então eu gostaria de receber e apresentar Adriane, Paulinha e Bárbara. É um prazer tê-los aqui conosco, vou deixar a conversa com vocês e eu retorno com perguntas do público ao final. Aproveitem. Jóia, bem-vindos todos, vamos ter uma conversa de 35 minutos com Baminuse e Adriane Grenier e depois a gente vai ter perguntas. O tema é desafiando o status quo para um mundo melhor e investindo em fundadores conscientes. Baminuse, empreendedor, se preocupa com a humanidade, tecnologia, propósito e não só benefício. Fundador e CEO da Humana Redefinido à Saúde, ela cofundou a Do Contra com Adriane Grenier, que está aqui conosco hoje à noite. Um ativista muito influente, uma celebridade, um talento, voltado para espalhar consciência sobre preservação dos oceanos e também mobilizar a sua base de fãs no mundo todo. Bem-vindos, Bá e Adrian, prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, obrigado, bom estar aqui. Antes da gente se aprofundar na Do Contra, quero dar um passo atrás, perguntando a Bá sobre Humana. Você pode explicar o conceito da empresa para a gente? Sim, como você mencionou, eu sou uma investidora, eu tenho isso no coração. Eu queria combinar o que eu mais gosto da indústria de investimento de riscos, o venture capital, empreendedores conscientes, numa indústria bem tradicional. A gente pode ajudar muito no mundo se a gente pudesse redirecionar as fortunas para as coisas que mais importam. Qual seria a redefinição do que é a riqueza, a fortuna? E a gente espera que isso signifique fazer mais pelo planeta, pela sociedade e com isso criamos riqueza que não está só ligada a dinheiro. E você tem o conceito, você falou de família, você não falou colaboradores, nada disso. Por que que é isso? É uma família, a gente nos chama de família por escolha. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não paramos e escolhemos fazer esse negócio porque a gente quer muito servir. O Adrian é membro da família e está aqui para servir como nós estamos aqui, como membros que somos todos da família. E se não estivéssemos tão comprometidos, não teríamos chegado até aqui, porque é muito. É o propósito, a jornada também é muito inspiradora quando você trabalha com gente que você quer super bem. Mas quando você tem um objetivo em comum, uma visão, isso se torna mais interessante e mais emocionante. Então, eu acho que a sua parte da família, olha, eu sempre quis ter uma irmã que nem a Abá. Eu sou filho único, né? Então, estou super contente de ter sido adotado aqui na família. É muito verdade, você fala a verdade, irmã. Para a gente, tem a ver com o impacto, mas também criar comunidade, porque isso é o que é o mais importante para as experiências da vida humana, estar entre outros e viver juntos. Vamos falar da Ducontra, então. Queria que vocês dois nos falassem sobre a missão que vocês têm. Nossa! Eu vou saltar nesse ponto aí, então. O que a gente quer fazer é transformar nossa relação com a riqueza. E a gente faz isso analisando a intersecção entre o impacto financeiro, bem-estar e transformação pessoal. Porque muitas vezes a gente olha para o impacto, que é aquilo que a gente faz fora, lá no mundo. No que eu vou investir, que é muito importante, investir em empreendedores, novos negócios que estão fazendo as coisas diferentes. Mas a gente também quer, sabe, perguntar para esses que estão, pedir para que esses que estão investindo, para que olhem para si mesmos também. Para que mudem ou transformem a sua relação com o dinheiro em si. Porque se você vai causar um impacto, você vai mudar o mundo. Primeiro você tem que mudar a si mesmo, para você saber que você está fazendo a escolha certa. Então, a gente está dando um presente aos nossos investidores, à nossa comunidade, a oportunidade de estarmos em comunidade, uns com os outros, oportunidade para termos experiências. E, através de um desenvolvimento pessoal, servimos melhor o mundo através dos investimentos. O que eu adoro sobre esse contexto da Ducontra é repensar tudo o que a gente sabe sobre investimento de risco, o Venture Capital. Porque são todas as camadas. Não é só levantar uma nova rodada de investimento e depois lançar um grupo fantástico de pensadores e depois ver o retorno. Não, vamos repensar a nossa relação com o dinheiro e vamos envolver pessoas que compartilham essa mesma mentalidade em todos os níveis. E isso nos ajuda a sermos uma grande comunidade. Todo mundo passar o máximo de tempo juntos. A gente não quer só, sabe, investir num fundador lá que a gente não receberia em casa, que a gente não passaria uma semana com ele. Então, acho que isso é meio novo para a indústria de investimentos. Espero que isso aconteça com mais frequência. Isso é o que eu mais adoro. Então, ali diz no website que você trabalha com empreendedores e você se pergunta ao empreendedor o que deve ser o futuro. Quais são as expectativas de vocês? O que você espera do futuro? Olha, melhores pessoas farão um mundo melhor. A gente não pode esperar que o mundo mude se a gente não mudar nós mesmos. Então, com certeza, o futuro, ele está mais claro, melhor, quando todos assumimos responsabilidade pessoal de como nos apresentamos para esse mundo. Como a gente lança nossa energia para o mundo. No fim das contas, o dinheiro é energia, é influência e cria impacto porque inspira as pessoas a andarem, a agirem. Então, estamos dizendo o seguinte, olha, se você quer mudar o mundo, você tem que se mudar primeiro. Então, para esclarecer essas distorções do nosso comportamento inicial, do que se espera numa sociedade capitalista, no mundo, né? Se a gente puder mudar nossa visão, nossa mente, mudarmos a nós mesmos, por necessidade, a forma que nós vamos investir no mundo. E vai mudar naquilo que a gente investe. Quer dizer, é fácil investir na próxima moda, no modinha, naquilo que vai ter um retorno garantido. Mas não é necessariamente o retorno em termos de experiência, é o retorno em termos de impacto. Não é só o retorno financeiro que a gente procura, mas também como a gente vai retornar na transformação do nosso futuro. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas podem misturar a ideia de filantropia no que vocês estão fazendo com o investimento, o venture capital. Quais são as diferenças? Boa pergunta, boa pergunta. Não é bem diferente. Apesar da gente falar sobre o retorno da experiência e o seu dinheiro ser energia, que é, de fato, mas a gente está apoiando fundadores. Estamos usando essa energia para gerar diferentes tipos de retorno, retornos mais amplos. Não significa que a gente não se preocupa com retorno financeiro. É um dos. Mas se fosse só retorno financeiro, a gente não faria. Que é diferente dos grandes investidores. E a filantropia só faz o bem pelo bem também. Mas o pessoal que nos procura precisa de um investimento, de um cheque. E a gente pensa no ciclo como um todo. Não é só doar e nada retornar. E também não é só o retorno financeiro. Na verdade, o retorno financeiro mais é um agregador, é um adicional. Quando a gente pensa em filantropia, é contrário ao sistema do capitalismo, do capital. É altruísmo total. Você não espera que aquilo se regenere ou cresça. Mas se você está num sistema capitalista, você tem que operar dentro das regras daquele sistema. Então, a gente vê que é mais responsável da nossa parte pensar também no retorno financeiro, bem como no impacto positivo nas pessoas e no planeta. Para que a gente possa continuar, para que o impacto se regenere e cresça com o passar do tempo. A coisa tem que criar as suas próprias pernas. E se você só doa no término, aquilo acaba. Então, esses fundadores que vocês escolhem, eles têm as ideias, os pontos fortes, mas eles têm pontos fracos também, eles têm dificuldade com o financeiro, o marketing. Como é que vocês ajudam esses fundadores? Que nem você faz com um membro da família. Você está ali, mesmo não sendo fácil, né? Você se apresenta ali para nossos fundadores, os empreendedores querem ir contra o status quo, fazer a coisa diferente, precisam de mais ajuda. Do que uma empresa mais antiga, que está tudo estabelecido já, redondinho. A gente acredita, então, que não é só fazer o cheque, investir. Mas é estar ali presente. É os esforços adicionais que a gente coloca nesses negócios que a gente investe. E não é só capacidade estratégica, mas também é olhar a saúde, o bem-estar do fundador, garantindo que eles têm todas as ferramentas pessoais para fazer o melhor trabalho possível e que eles têm a oportunidade de se alavancarem como empreendedores, como seres humanos, garantindo que eles estejam saudáveis e fortes fisicamente e mentalmente, para que eles deem conta desse trabalho árduo que é construir um negócio para o futuro. Bah, você quer falar mais alguma coisinha? É, assim como a gente tem muitas vantagens, sabe? Às vezes, eu tenho outras empresas, eu sei como é que é ser alguém que não veio do nada, que não tem as vantagens. Então, eu conheço dos dois lados. Eu estou em um outro nível agora da minha carreira. E o Adrian vem de 20 anos sendo um ativista, um investidor anjo, e sendo uma voz muito ativa para que o planeta melhore. Então, a gente tem um trabalho maluco, uma equipe fantástica, comprometida. Lógico, a gente tem uma certa influência em fazer as coisas mudarem. Então, acho que tem muita coisa que a gente agrega aos fundadores, que é até injusto se você comparar outros investidores, mas a coisa é o que é, né? E não é fácil. A gente tem sido bem cuidadoso com quem a gente investe. Sabe, a gente fala, olha, primeiro você tem que se mudar, você tem que se apresentar de maneira correta para o mundo. E tem muitas empresas que são super atraentes, sexy, né? Eles vão causar um impacto fantástico, mas você vê, às vezes, falta de coração ali na liderança. Falta uma preocupação por parte da equipe lá no fundo. E isso é algo que a gente se preocupa. A gente quer apoiar quem vai liderar a mudança e quem vai mudar as coisas tem que ter essa alma. Então, é para esses que a gente apoia. Então, fala para a gente um dos motivos que vocês encontram para investir em um fundador. O que mais vocês avaliam? Você quer ir primeiro? Adrian? Eu acho que só, então, expandindo essa ideia, a gente olha para cada investimento como uma oportunidade estratégica. Se a gente não vai agregar valor além do dinheiro, não vai ser bom para a gente. Porque é super importante que a gente esteja agregando à família. Então, eu acho que, de muitas formas, os investimentos... Você está só imaginando o que você vai receber, mas você não está pensando o que você pode doar ou dar. E é um elemento importante para uma relação bem-sucedida, que é essa reciprocidade. Então, há muitas empresas que a gente adora e gostaria de se envolver, talvez, mas se a gente não se enxergar como parte daquilo também, a gente toma a decisão difícil que é deixar passar. Seria ótimo, na planilha, dizer que a gente está envolvido com isso, mas é mais do que só o que a gente pode tirar daquilo ali. É como que a gente pode ser um participante também. Eu sei que vocês têm interesses em áreas como biotecnologia, alimento limpo, Adrian. Você tem essa coisa de plástico que é usado só uma vez e descartado. Que áreas que você vê que você tem que agir ou que a empresa deve focar? Energia sustentável, disposição de resíduos, O que vocês estão analisando? O que vocês estão olhando agora? A gente tem três verticais principais. A gente ama as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, porque eles nos dão uma orientação de onde devemos focar. Então, um que é muito querido a mim é gerar qualidade, mas o Adrian também trouxe para as verticais. Isso você vê... O que a gente vê nos fundadores é se a gente vê que aquela equipe que tem cinco pessoas e a gente não quer ser a pessoa... Você tem uma equipe de cinco que eles não têm uma mulher. É uma bandeira vermelha. É nananina, não. É uma forma que... E a gente sempre dá retorno para eles, dizendo, Olha, a gente sabe que nessa época que a gente está vivendo, não há desculpa para você não ter uma mulher capaz na tua equipe. Então, retorne a prancheta para ver o que vocês estão fazendo. E aí, a gente quer fazer mais em todas as linhas de diversidade, as minorias. A gente aprofunda nisso também. Não é um dos valores, assim, cernes centrais, mas a gente acredita nisso. Então, consumo sustentável também vai acontecer mais através da tecnologia e das marcas atraentes só do que ficar batendo martelo em cima. Então, se a gente puder ter uma garrafinha de água mais atrativa, tem uma empresa chamada Couve, é fantástica. Você tem um produto sexy, fantástico. Olha, e biodegradável. E um plástico biodegradável, que é importantíssimo. É um passo além também. E, bom, né? Eu vou deixar você seguir, então. A Couve é um ótimo exemplo. O Couve é a primeira fundadora que vocês estão apoiando? Não, a gente tem umas 12 empresas no portfólio já. Então, não são só dois fundadores. A Couve foi um dos primeiros investimentos. Talvez o terceiro. Vamos falar da Couve. Então, elaborar alternativas para os nossos materiais atuais, mudanças de sistema é o que a gente quer investir. Quais são as coisas que vão mudar a forma como as coisas são fabricadas ou do que elas são fabricadas, quais recursos estão sendo utilizados. E, no fim da vida útil, o que acontece com o produto? Quando alguém compra, você ganha um dólar ali. Ok, ótimo. Mas o que acontece com aquele produto ao longo de todo o ciclo de existência dele? Então, para que as externalidades financeiras negativas não sejam em detrimento da sociedade. Porque, no fim das contas, você pode ficar super rico. Mas, se o seu ambiente, a sua comunidade está destruída, seu dinheiro não vale nada. Então, você tem que olhar para o valor, a riqueza no valor como um todo, no sistema como um todo. Então, a gente investe nisso também. Como você disse, carnes limpas, saúde, bem-estar, saúde mental, tecnologias que ajudem as pessoas a repensar como que eles enxergam o bem-estar, além do corpo físico, a saúde mental, a economia da experiência. Hoje em dia, as pessoas têm menos interesse em comprar coisas como um meio de felicidade. A gente está voltado para experiências, para termos experiências com os outros no mundo. Então, como é que a gente pode alavancar essa economia das experiências para que as pessoas se realizem no mundo através das experiências? E, é lógico, analisando também os seres humanos, como a gente pode apoiar o ser humano, não só ajudando as pessoas que foram marginalizadas, na nossa história capitalista, mas como podemos empoderar aqueles que foram negligenciados, porque você está ali chegando num potencial que não foi acessado ainda. Olha quantas ideias que essas pessoas que não tiveram a oportunidade de compartilhar, onde estão essas ideias? E como é que eles podem mudar o futuro para melhor? Então, minorias, mulheres, pessoas negras, quais são os potenciais ainda não acessados? E eu acho que isso vai mostrar grande crescimento e potencial para o futuro. essa ideia toda de mudar o mundo. Eu estava pesquisando a respeito dessa conversa com vocês, nessa entrevista com vocês, Ender, e você estava falando sobre uma técnica que eu achei na nossa vida. Você pode explicar um pouco dessa técnica? é algo que eu chamo de prática de oscilação. Você consegue oscilar entre o macro e o micro. Essa é a ideia antiga de se pensar globalmente e agir localmente. Você não consegue mudar o mundo todo. Você só consegue mudar, efetivamente, você mesmo. o que você é capaz de fazer no seu quadrado ali, digamos. Mas você tem que manter a imagem do todo na cabeça. Então, deixa a sua imaginação seguir para aquela imagem maior, mas depois você tem que ter o pé no chão, arraigado nas suas ações também, aterrado ali. Então, quando você pensa nos problemas do mundo, da nossa sociedade, são tão gigantescos gigantescos, que isso pode ser assim, deixa você assim, desanimado. Você quer abandonar tudo. Então, é importante manter um olho naquilo que está acontecendo para embasar as nossas escolhas, mas não fique só nisso. Não fique na apatia assim, sobrecarregado. Volte para o que você pode fazer, nas ações que você pode tomar, porque isso é empoderador. você não pode esquecer que aquilo lá em cima não existe, ignorar. Você tem que reconhecer que existem questões maiores e como os sistemas estão se desenrolando e ter uma imaginação grande, grandes ideias do que é possível, mas você tem que voltar para você mesmo e agir de forma local, eu diria, sabe, até localmente no seu corpo. Será que você consegue se mudar, mudar o seu pensamento, garantir que você está se cuidando, o autocuidado é muito importante para que quando você tomar, você tomar decisões no mundo lá fora, vão ser as melhores, mais saudáveis. Bá, você queria falar alguma coisinha? Não, eu estava pensando enquanto ele estava falando que eu já cresci muito depois de conhecer o Adrian, só de focar em mim mesmo e evoluindo, cuidar da saúde, da mente, do espírito, eu recomendo muito o mesmo para todos, porque vai ser bom para todos, todo mundo vai se beneficiar. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, que muitas vezes as pessoas se focam tanto naquela imagem maior e a gente tem muito acesso à informação, a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo e a gente acha que você tem que fazer algo para mudar a coisa toda e isso não só é irrealista, mas é meio arrogante e é destrutivo até quando você acha que só você e sozinho você vai mudar o mundo. A gente tem que fazer em colaboração uns com os outros, por isso que a comunidade, a família é tão importante, porque as mudanças do mundo precisam ser em colaboração, colaborativas, para que todos exerçam o seu papel. Se uma pessoa estiver querendo fazer tudo, ele não só vai falhar, mas vai ser, não vai ser um sistema robusto, porque se essa pessoa abandonar, quem que vai dar continuidade se a pessoa for embora? Então, todos temos que estar juntos e é importante a gente não levar o peso do mundo inteiro nos seus ombros, você tem que compartilhar a responsabilidade e é mais legal quando você faz em conjunto. Vocês acreditam que em toda crise há uma grande oportunidade? Sim, eu acredito. Acredito que toda crise, todo problema vem com uma solução ali que está esperando para uma nova ideia, uma nova oportunidade, com certeza. não há problemas, há só oportunidades de soluções. O que faz um grande empreendedor? O que constitui um grande empreendedor? Quer dizer, pelo menos as pessoas com quem você trabalha. Execução, capacidade de execução, como o Adrian falou, é super lindo você ter todas essas ideias, mas você precisa voltar, se centrar em você e a execução, eu admiro ao máximo. É dificílimo transformar essas ideias todas em realidade. Então, sabe, você realizar diariamente, semanalmente e ter resultados que vão ser significativos. Então, admiro muito aqueles que têm a capacidade de execução. e, às vezes, você tem dois cofundadores. Um é o visionário e o outro é o integrador. Você precisa dos dois. É raríssimo uma pessoa ter os dois lados. Quando você tem isso, é muito fantástico. Mas, no começo, a gente sempre se sente desconfortável. É sério, é possível uma pessoa só, mas, às vezes, uma pessoa consegue fazer tudo. mas, em geral, a pessoa encontra um outro parceiro que soma um na execução. E a capacidade de se conhecer, saber dos seus limites, ser humilde, saber quando você precisa trazer uma outra pessoa que complementa onde você está em falta. Sabe, às vezes, você vê que os empreendedores pensam que... Eles têm um ego, de como eles querem fazer a coisa. E você vê que é só a aparência que ele quer estar ali. Quando ele construiu o negócio, fez a coisa, não tem a ver com o verdadeiro sucesso. Tem a ver só com a aparência que ele vai ter se houver sucesso. E isso que a gente vê. Se você não consegue abrir mão do controle e se rodear de pessoas que podem fazer as coisas melhor do que você, é a mesma coisa. Comunidade, família, construir uma comunidade, um negócio que você está construindo é muito importante. O que você espera das startups que vocês estão investindo? O que eles têm que demonstrar como impacto? Você fala, olha, isso aqui está funcionando. Nós somos muito abertos nesse sentido porque acreditamos que um dos valores que a gente pode trazer é encontrar o impacto, refinar a empresa. Digamos que eles ainda estão usando plástico e a gente consegue mudar isso totalmente e trazer ideias mais sustentáveis. É uma coisa que a gente pode fazer, com certeza. Às vezes, não vem já do jeito que a gente quer, mas é uma equipe fantástica de fundadores, por exemplo, minorias que a gente se preocupa, está acessando um problema que é importante para a gente. Nem sempre vem do jeito que a gente visualizou. se você olhar no nosso website, você tem aquelas três metas de desenvolvimento sustentável. Não, às vezes vem coisa bem diferente, mas a gente consegue enxergar como a gente agrega valor, como vamos provocar impacto, e aí a gente mede o impacto, mas é personalizado para cada empresa. Se a gente disser, olha, a gente se preocupa com o grau de felicidade das empresas, das pessoas da empresa, a governança, não, a gente não é assim. A gente quer garantir que a gente tenha orgulho do que estamos fazendo e que seja significativo, que importe, ao invés de só tentar agradar os padrões, as pessoas com seus padrões. Acho que a gente pode criar o nosso próprio padrão e ser feliz com isso e as pessoas se sentirem realizadas nesse caminho também. Adrienne, alguma coisinha aí? Com certeza, bom, eu só quero reconhecer que talvez dinheiro também seja uma das caixinhas que a gente quer marcar ali. É por isso que a BA é uma parte tão importante da equipe. Posso dizer isso porque muitas vezes eu olho para um projeto e eu me apaixono pelo projeto. Ela vai dizer, eu odiei. E eu falo, por quê? É um conceito fantástico, ela fala, mas não vai ganhar dinheiro nenhum. Ah, esqueci dessa parte, tá certo. Então, não seja enganado. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro também, não se engane. E reconhecer que isso é um caminho importante que a gente faz isso nessa cultura. Gente, temos alguns minutinhos ainda. Vocês querem mencionar alguma coisa que a gente não falou ainda, alguma coisa que é importante para vocês? não sei. Eu tenho outra pergunta, mas, bom, eu vejo que o Adrian faz isso muito bem, usa as redes sociais, não só para falar da vida de ator dele, mas para falar das causas e ele busca diferentes caminhos para alcançar as pessoas, falando sobre a proteção dos oceanos, a coisa do plástico. Vocês acham que as mídias sociais têm um espaço importante para verbalizar essa coisa de mudar o mundo, reverberar isso? Sim, use a sua voz, use a sua voz para comunicar a sua perspectiva. Quanto mais visões, perspectivas nós temos, melhor é a imagem do mundo que a gente consegue. Então, as mídias sociais são uma forma que a gente pode comunicar mundo afora, conecta o planeta inteiro. Que ferramenta fantástica, uma oportunidade fantástica para o bem. Bem como acho que precisamos reconhecer que temos uma responsabilidade por aquilo que a gente publica nos nossos canais, que a gente coloca aí no mundo afora. Então, eu levo essa responsabilidade muito a sério. Eu não quero prejudicar mais do que ajudar. Eu uso os meus canais para tentar promover a dieta de mídia mais saudável possível. E é um bom lugar para vender produtos também? Lógico! Está todo mundo comprando online hoje em dia. Quem vai para uma loja hoje? Ninguém. Eu espero que a gente volte a frequentar a loja física, lugares, mas a internet é um ótimo lugar de se promover o que você está oferecendo. Então, vocês sentem que essa pandemia, o coronavírus, talvez ela tenha fez com que muitas empresas abraçaram a tecnologia, esses fundadores com quem vocês estão trabalhando, falaram assim, agora a gente tem que ir para o online, tem que estar online, a gente tem que ter essa presença porque a gente tem que realmente crescer em cima disso, aqui é o único caminho. Pegou o mundo todo, com a guarda baixa, no contrapé, mas se você já estava explorando tecnologia e a capacitação online, se você não estava fazendo isso, você está meio atrasado, mas é verdade, muitos estão inovando agora em resposta a nossas circunstâncias de vida atuais. Estamos redefinindo o que significa estar no escritório até. A gente está analisando isso, estamos curiosos com todas as inovações que estão sendo produzidas em função da nossa circunstância e como a gente pode talvez fazer parte do futuro dos negócios, o futuro das compras, o futuro de tudo, porque a realidade da Covid está afetando 100% tudo. Gente, olha, foi muito gostoso poder conversar com vocês, eu pesquisei muito, eu vi muitas das entrevistas da Babinuse, agora o do contra e você, Adrian, como ator, eu quero saber mais sobre o clickbait na Netflix, tenho muitas perguntas. Então, agora temos um espaço onde o público pode fazer perguntas para vocês do que vocês estavam falando aqui, então aproveitem. Obrigado, foi um prazer, obrigado. Ótimo, Paulinha, Bah, e Adrian, muito obrigado, foi fantástico. A gente tem algumas perguntas e eu vou levantar uma aqui do Rodrigo, ele pergunta, deixa eu ver exatamente aqui, como mudar a mentalidade do que ele chama de capitalismo selvagem ou capitalismo competitivo para uma cultura como é nos Estados Unidos, de cooperação, talvez, como é que vocês veem isso? Eu não entendi a pergunta toda. Adrian, você entendeu? Eu acho que sim. Há uma selvageria no capitalismo, realmente. Então, sociopata, talvez, sociopatia, porque é um foco único, um foco egoísta no lucro, benefício pessoal do negócio, para o conselho da empresa, o conselho de investidores, e sem pensar no mundo lá fora. então, isso é uma oportunidade para nós mudarmos a natureza do capitalismo. Não tem que ser esse jeito que sempre foi. Eu diria o seguinte, a gente não tem que aumentar o nível de selvageria para atender o nível de selvageria do sistema. Na verdade, a gente tem que transformar a forma que abordamos o investimento, os impactos, o valor em si. Será que esse valor é um valor para mim mesmo como ser humano? E pensar toda a vida de um investimento. Então, a gente não está ignorando as consequências negativas que um investimento pode ter, para que não seja um impacto positivo superficial, mas que seja algo profundo, duradouro. Vai demorar um tempinho para acertar isso. Isso não é familiar para a nossa sociedade, não é algo intuitivo. Muitas vezes, a gente investe em negócios que são complexos, internacionais, que têm muita complexidade, as cadeias de suprimentos no mundo todo. É difícil você se manter consciente de todas as externalidades e efeitos negativos para o planeta. E esse é o desafio, essa é a oportunidade que a gente tem de realmente olhar para as coisas e fazer diferente. O negócio não é o business as usual, não é o negócio de sempre, é o negócio incomum, as unusual. Basta, quer falar mais alguma coisinha? Eu vou esperar a próxima. Outra pergunta do Rodrigo também, ele pergunta, a tecnologia, a inclusão tecnologia pode contribuir para a redução da desigualdade social? O papel da tecnologia desempenha um grande papel. quando a gente fala de impacto na forma que a gente quer fazer as coisas, quando a gente pensava que o Google ia ser uma ferramenta de impacto profundo, o nível de informação, educação que ele leva para o mundo todo, então as pessoas nunca tiveram acesso a uma enciclopédia, agora eles têm um meio que eles podem aprender rapidamente. O que pode causar mais impacto do que isso? bom. E com isso você reduz a desigualdade porque você tem acesso e quando você tem acesso você pode ir além. O fato de eu estar aqui, eu me tornei uma investidora só porque eu tive acesso à informação. O Google desempenhou um papel muito importante na minha vida, senão eu não teria chegado aqui. Uma das coisas mais belas da tecnologia e da informação e toda a plataforma que está por aí sabe o MasterQuest é Startse trazendo tanto acesso às pessoas o papel que vocês desempenham para reduzir a desigualdade com a informação é gigantesco, então você não está pensando às vezes nisso, mas é muito importante. Por que o Adrian e eu decidimos participar do painel? Porque é algo importante para o Brasil e a gente precisa apoiar isso, então é um breve exemplo de como eu enxergo isso, mas eu vejo como um grande impacto e que realmente causa um resultado fantástico. Eu concordo, tem a ver com acesso à autodeterminação, você já não existe mais um porteiro que trava a informação, a educação, que todo mundo tem que procurar esse cidadão, com essa empresa para poder subir de nível. Você pode encontrar informação, você encontra as oportunidades e desenvolver os relacionamentos para que você possa chegar numa autorealização sem ter que pedir permissão para os poderes que existem hoje. Isso é muito importante, é uma oportunidade não só de comprar a ideia ou ter acesso à oportunidade desse sistema que é um sistema fracassado, cheio de erros, mas criar novos sistemas que nem se espelham ou não tem nenhuma intersecção com o sistema atual. Muitas vezes as pessoas só querem um lugarzinho à mesa, mas se estão te servindo comida podre ou comida que não é saudável, eu não quero sentar à mesa com esse pessoal. Faça a sua própria mesa, cozinhe o teu alimento, porque é nisso que a gente está trabalhando agora. Muitas vezes o nosso sistema econômico cria barreiras à entrada, mas quando você vence a barreira, você vê que do outro lado as coisas estão podres no reino da Dinamarca. Então, o do contra é transformar o sistema, transformar a forma como abordamos o mundo. Não é só trazer acesso para as minorias e pessoas marginalizadas, mas é disponibilizar uma plataforma para eles para que façam as coisas do jeito que eles querem. Ainda isso está para ser determinado, ainda não está determinado. Na palestra anterior, a gente estava falando sobre como fazer um pitch para os investidores, uma apresentação, e falamos também sobre o relacionamento que continua depois do pitch entre o investidor e o empreendedor, se você recebe esse investimento. Mas ficou claro para mim que esse tipo de família, essa relação da qual vocês estão falando aqui nessa palestra, não é... não é a regra, digamos, não é algo que é muito comum. Vocês, da do contra, a gente, no português, quer dizer do contra, é ir contra. Vocês querem ir contra esse tipo de situação e criar essa família, essa confiança entre o investidor e o empreendedor? Com certeza, a gente adora o que faz, quanto mais próximos a gente estar das pessoas com quem a gente trabalha, teremos resultados melhores ainda. Então, acho que vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo antes de fazer o investimento. Vai fazer uma caminhada junto com o empreendedor, vai jantar junto para se conhecer, porque é uma relação de longo prazo e vai ser a sua comunidade. Já é. Os fundadores que a gente tem, a gente estava para fazer uma viagem para os canyons e seria uma viagem com todos os fundadores. A gente estava pensando, puta, que legal que seria ter todo esse grupo com tantas histórias diferentes e formações diferentes, todo mundo na natureza, sete dias junto ali. A gente teve que postergar por causa da Covid, mas é isso que a gente quer. Se a gente puder ir contra e dar um exemplo, vai ser lindo. Empreendedorismo é um processo criativo, criar algo que não existia antes, construir algo novo. Então, é uma alquimia de uma certa forma, é uma relação entre o tangível e o intangível. Eu sei que é bom você ter uma planilha legal, para a BAH, por exemplo, uma planilha para você botar a mão ali e, ao mesmo tempo, você precisa ter uma visão que vá além do que você sabe que existe. Algo que é novo, uma novidade, curioso, inspirador. E a coragem, também, de ser criativo e, sabe, esse processo criativo de arriscar fazer algo novo é importante. e o que vem, o que resulta disso com o passar do tempo, quando você conhece o empreendedor, ou seja, as caminhadas, o sentar, bater papo, é uma parte importante do processo. é entender a alma do empreendedor, ver o que ele está querendo realizar e garantir que seja tanto uma visão e algo também aterrado no chão, pelo chão. Ótima resposta. nada do contra. Que tipo de papel vocês têm? A BA é mais a investidora, a VC, Adrian é o ativista, como é que vocês combinam as suas habilidades nas suas atividades? Acho que eu fiquei de queixo caída com os pontos fortes do Adrian como investidor. Ele nasceu para isso, é que ele estava fazendo outra coisa, não sei por quê, porque ele chega ali afiado, realmente. Eu não esperava que ele ficasse lendo as análises de investimento, conversando com os fundadores, questionando. Aquilo que a gente questiona tudo é porque ele questiona tudo também. Então, desde o começo até o fim de tudo que a gente vê. E isso é uma habilidade muito importante para se ter como investidor. E ele tem isso, é muito natural para ele. Ele é curioso e mais do que isso, ele quer respostas, realmente, que às vezes o fundador não tem ali, mas você tem que ter. E ele tem a rede de relacionamentos que é uma habilidade muito importante para um investidor. Ele está ali presente. Então, quando as pessoas imaginam, ah, quem é o investidor, ela, ele, eu diria que ele é mais investidor até do que eu, até. Mas, eu tenho mais, talvez, experiência no mercado, na indústria, mas isso não é muito também, só há poucos anos a mais. Então, a gente está alinhado. Como a gente falou, ele se preocupa mais também com a parte da alma, do coração da coisa. Eu me preocupo bastante também com as pessoas, por isso que a gente investe em fundadores em estágio inicial. A minha intuição é muito boa também nesse sentido, mas eu quero mais tangibilidade, talvez. Você, Adrian, agora é você. Acho que agora eu tenho que te elogiar ou eu aceito o elogio? Como é que eu faço? Bah é incrivelmente intuitiva sobre as coisas que são práticas. É incrível observá-la porque eu tenho a tendência de ser um pouco mais irresponsável, eu diria. Eu me animo com a coisa, me emociono, mas eu tento fazer isso às vezes sozinho. Eu tentei fazer sozinho e não funcionou bem. E agora eu tenho uma parceira, realmente. É que nem a arquitetura. Você consegue imaginar uma estrutura linda, mas se a parte da física não funciona, se a estrutura não funciona, é um desenho só no céu. Então, é uma colaboração fantástica que a gente tem e saber que eu posso contar com a minha irmã, depender dela para ela fazer as coisas que eu não sei fazer é empoderador. Ótimo, ótimo. Pessoal, olha, nosso tempo se encerrou. Eu queria agradecer muito vocês, Adrian, Bah, Paulinha, muito obrigado pela parceria com a Jovem Pan. Estamos ao vivo no canal do YouTube da Jovem Pan durante essa palestra. Então, muito obrigado a vocês e esperamos que essa pandemia suma rápido e possamos fazer uma reunião talvez no Vale do Silício ou aqui em São Paulo pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Muito bem. Coming back to Portuguese, right? Ok. Tudo certo. Então, vamos lá para o português. Pessoal, muito bacana, né? Uma visão diferente dessa relação de venture capital, investidores com empreendedores. Muito bacana ver também esse lado mais humano de tudo isso. Vamos falar bastante sobre isso na nossa próxima etapa aqui da noite, que é o Conexão Vale do Silício. Mas antes de a gente trazer e começar a conexão, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais do Startup Prime. Para quem não sabe, todo esse conteúdo aqui do Silicon Valley Web Conference, mais todo o conteúdo do ReStart-se, que foi um movimento que a Start-se criou e liderou no começo dessa pandemia, Ao longo dessa quarentena, mais diversas aulas exclusivas, mentorias, enfim, muito conteúdo bacana. Tudo dentro do Start-se Prime. E todo mundo que está aqui acompanhando o evento tem 60 dias gratuitos para navegar e explorar esse conteúdo incrível no Start-se Prime. Então, na tela aí, conheçam um pouco mais dessa iniciativa incrível aqui no Start-se. e se inscreva no canal